Fala rapaziada, boa noite, eu sou o Paolo e hoje a gente tá aqui fazendo mais um episódio do podcast Sagrado e Head Coach e o nosso convidado de hoje é o Eric Lobão. Seja bem-vindo, Eric, é um prazer tê-lo aqui e vamos começar. Paolo, muito obrigado pelo convite, é uma imensa honra estar aqui dividindo a experiência com você. Ótimo, então pra começar nós temos a pergunta jargão aqui do nosso programa que é o seguinte, Eric, nesse contexto aí da sua vida de artes marciais, educação física, né, tudo que envolve ali o seu prazer com tudo isso e seu trabalho, o que é sagrado pra você? Pô, sagrado, eu acho que quando a gente fala em formação física, em saúde física, mental e redução de estresse, isso foi passado por mim, pra mim, por minha mãe, que era professora de educação física, eu acho que a atividade física, eu acho que é algo que é sagrado em termos de formação como homem equilibrado, como homem espécie, não tô falando de homem e mulher não, como homem equilibrado, eu acho que a atividade física, o corpo foi feito pro movimento e isso é sagrado pra te preparar pra seu equilíbrio mental, emocional e até espiritual. Exatamente, eu até costumo dizer pras pessoas, o corpo do homem ele foi feito pra estar em movimento e não pra estar parado, então às vezes a gente até pratica as atividades, mas passa grande parte do nosso dia parado, sentado numa cadeira, deitado numa cama, com o celular ali, enfim, e acha que porque praticou uma atividade de uma hora, a gente equilibrou as coisas e restaurou o equilíbrio e não, a gente tem que se movimentar da maior forma de possibilidades pra que a gente viva dentro do que a essência do homem foi criada, né? Então, a próxima pergunta, ela diz respeito ao Eric Individu, e eu queria saber, Eric, assim, das suas lembranças no esporte, qual é a sua primeira lembrança, qual foi a sensação, assim, que te remete à sua primeira vivência, assim, dentro do esporte, o que você pode nos trazer sobre isso? É, como eu disse, minha mãe era professora de educação física, se formou em 1979, mas mais do que isso, tem uma coisa que meus pais fizeram comigo e que eu faço com meus filhos, eu tenho três filhos hoje, que é, você pode escolher qualquer atividade física, mas tem que ter uma na sua vida, uma é obrigatória, e minha mãe foi sempre minha grande incentivadora, eu tenho vagas memórias da natação, que eu fiz muito cedo, mas eu tenho muita memória da capoeira, como eu sou baiano, sou terapolitano, né, torcedor do Bahia, e a minha primeira arte marcial foi a capoeira, na época as escolas tinham judô e capoeira, em Salvador, pelo menos, né, tinha judô e capoeira, eu quis capoeira, então eu comecei com seis anos de idade na capoeira, mas aos onze eu surfava também, pegava onda, fazia isso de maneira simultânea, e o que eu tenho para falar em relação à minha grande incentivadora, e foi minha mãe, é que ela ia em todos os campeonatos, então eu tinha campeonato, eu fui campeão intercolegial de capoeira, ela estava lá assistindo, eu fui campeão amador de surf, ela estava na praia assistindo, então ela sempre foi minha incentivadora de todas as maneiras, e eu nunca parei de fazer esporte, eu vou falar agora de memória, desde os seis anos por causa da capoeira, mas eu nunca parei de fazer esporte, até hoje, então hoje eu vivo com a mesma disciplina esportiva, que foi incentivada por minha mãe, e que foi introspectada como hábito e obrigatoriedade na minha vida, hoje, se eu preciso pensar num assunto bem complexo, todo mundo vive problemas e assuntos complexos, eu vou correr, eu vou treinar, uma sessão de treino para mim sozinho, bater saco, bater no boneco sparring, me traz a tranquilidade mental para tomar uma decisão, ou para sair de um problema, todos nós temos, na área empresarial, na área pessoal, hoje a atividade física para mim serve como isso daí, como uma maneira de pensar no que eu preciso fazer. Perfeito, e dentro dessa mesma lógica, você teve o progresso da sua vida que te trouxe até algo que hoje é uma das coisas pelas quais você é mais conhecido, que é o savate, e seria dentro do curso ali, como é que veio essa transição da capoeira, como você chegou ao Rio de Janeiro e foi parar justamente aqui na ilha, no savate, como isso aconteceu? É, isso é uma parte interessante, muita gente pergunta isso daí, porque eu me formei em capoeira, eu peguei o último cordão de capoeira com 18 anos ainda em Salvador, ministrava aulas perto de onde eu morava, eu morava em Undina, em Salvador, mas eu conheci uma carioca, Flávia, que hoje é minha esposa, estamos casados há 28 anos, então eu conheci a Flávia e quando eu mudei para o Rio foi por causa dela, eu disse que queria fazer engenharia para o meu pai, eu fazia engenharia civil em Salvador, na católica em Salvador, e disse que o curso aqui era melhor, enfim, na verdade eu estava querendo vir para cá para ficar perto dela, moradora da ilha e você sabe que nascida e criada da ilha não sai daqui, eu, como eu já contei aqui, pegava onda e a ilha é longe para mim, até hoje eu tenho prancha aí, mas vou uma vez a cada dois meses para surfar, que é muito longe, né? Mas enfim, conheci a Flávia e quando eu cheguei aqui eu busquei capoeira, falei Flávia, eu quero treinar capoeira, me leve em alguns lugares e eu não achei, eu estou falando do ano de 1991, eu não achei capoeira que me atraísse, eu era muito tradicional na capoeira. Tem vários estilos diferentes, né? Então eu cheguei em dois lugares, o pessoal não estava com a calça branca, com o abadá branco e estava com multicoloridos lá e eu, poxa, não me atraiu. Aí ela falou, olha, eu vou te levar para conhecer uma luta que quem dá aula é um amigo meu, que é o Richard de Forrer, no iate. Aí quando eu cheguei, isso já era 1992, quando eu cheguei, o Richard estava com o Taylor, o Marco Taylor, que é um dos alunos mais antigos dele, com o Doró, eles estavam fazendo movimentos super plásticos de perna, que o Savate tem isso, o Savate, que é o kickboxing francês, tem os movimentos muito plásticos, né? E combinando com o mão, com boas técnicas de mão, eu falei, poxa, eu vou fazer isso. E é engraçado, porque, sei lá, primeiro ou segundo mês de treino, eu falei para o Richard, eu falei, Richard, olha só, eu vou ser a última graduação dessa luta, pode esperar. E seis anos depois eu estava pegando a última graduação. Mas eu conheci o Savate por causa da Flávia, que me levou para conhecer o Richard, e o Richard se tornou um amigo, um amigo da família. E eu não parei de treinar nunca mais. É, inclusive, hoje, até quando, eu te citava hoje mais cedo, que eu estava conversando com o Fábio sobre algumas coisas, e eu falei para ele, hoje o Eric é um dos grandes bastiões do Savate aqui no Brasil, né? Ele está aqui segurando a ponta, o Richard não está aqui, e você hoje é um dos caras que mais levanta essa bandeira aí, né? O Savate até hoje está, posso dizer assim, não só dentro de uma bolha aqui da ilha, né? Depois teve uma expansão ali para a região do Recreio, né? E hoje a gente pode afirmar que ele já está em outros estados, em outros bairros aqui da cidade, e ele cada vez mais vai ser difundido, porque realmente é uma arte muito eficiente, muito bonita de se ver também, né? É, e a similaridade com a capoeira, as duas vieram da rua, foram lutas de rua, foram lutas desenvolvidas da rua, que eu quero dizer, foi para uso de defesa, né? E que se tornaram esporte. A capoeira teve esse caminho também. Inclusive, o método de treinamento militar francês, que era baseado no Savate, então, se você olhar, é interessante isso, porque quem inventou o cinema foram os franceses, né? Os irmãos Lumière. Em 1895, nós temos filmagens de Savate de 1905, dez anos apenas depois da invenção do cinema, a gente tem filmagens em preto e branco do Savate, o que é um bom registro. O Savate é do século XVIII, né? Certo. Mas, esse método francês militar, durante a Primeira e a Segunda Guerra, foram difundidos do Brasil. Então, a gente tem grupos, tem registros, tem um grande pesquisador nessa área, que é o Elton, ele pesquisa só sobre histórico de artes marciais que influenciaram o Brasil. E ele tem lá registros de militares brasileiros treinando com franceses, fazendo o método do Savate. Aí vem aquela pergunta, o Savate influenciou a capoeira, a capoeira influenciou o Savate. O fato é que muitos movimentos são semelhantes. Mas, o que é mais legal, os dois vieram da rua. O Savate não tinha regra. O Savate foi para a defesa da aristocracia, da aristocracia não, dos franceses em Marsella e em Paris, da alta criminalidade que tinha na época. Então, era uma luta de rua, que depois foi transformada em esporte. Eu não me lembro quem foi, mas pode ter sido até o próprio Richard, uma vez falando sobre a origem do Savate, né? Ele falou que o nome vem do sapato, né? Do sapato. E que era praticado nos navios, pelos marinheiros e coisas do tipo. Isso, nos portos de Marsella. Por isso que temos os chutes de bico ali. Isso, e os chutes que você... Aparece até que você vai perder o equilíbrio, que você dá chutes duplos e calçado. O nome do sapato era Chasson, né? Que eles usavam. E calçado, porque como era situação de rua, você usava uma distância e chutava na distância do bico, que é completamente diferente. Pra quem conhece as artes marciais de contato, os esportes de contato, o Muay Thai, o Kickboxing, priorizam, por ser mais contundente, descalço, claro, o chute de canela. Você usa canela, que exige uma distância mais curta. Mas quando você usa o bico do sapato, da sapatilha, do tênis, da bota, o que quer que você esteja calçando pra chutar, você chuta de uma distância diferente. E o oponente não espera. O savate esportivo hoje ainda é praticado, e será pra sempre. O que savate, como você bem disse, significa sapato velho. Como é que você vai praticar o savate descalço? Se você... O próprio significado da luta é o sapato, né? Mas, enfim, o adversário, quando não te conhece, ele não espera. Então, todo mundo que vai treinar, e eu tenho uma experiência enorme nisso daí, porque contei o histórico, desde 92 eu tô no savate, mas dentro da ilha tinham grandes grupos de kickboxing, o do Betinho, o do Perri. Hoje a gente tem o Adler, que veio do savate, mas tem um grupo grande de kickboxing. E eu já treinei com todos eles, com os alunos deles. E na hora que você dá um chute na distância do savate, é muito difícil que o oponente espere. Você chuta de bico, mesmo descalço. É o difícil, é mais difícil que o oponente espere. Foge do padrão esperado pela maioria. Eles esperam a distância mais curta, pra você entrar com a canela. Entendeu? Então, o savate traz umas características de movimentação, porque veio da rua. Se você tem uma situação de rua, você tem que se defender pra fugir. E a defesa não pode ser parada numa luta como resistência, como o Muay Thai, que é uma luta de extrema eficiência, mas é uma luta de resistência, onde você toma o golpe e contra-ataca, bloqueia com a canela e contra-ataca. É, você absorve o golpe ali. Isso. Porque é uma coisa, digamos assim, um pouco mais esportiva e não efetivamente de uma luta pela sobrevivência. Isso. Isso. Agora, você falou em sobrevivência, é uma coisa interessante. Muitos grupos de defesa pessoal, eficientíssimas, Krav Maga, KM Red, de Jet Connidor. Jet Connidor é o método do Bruce Lee. Usou o Savate. Quem que é o Bruce Lee? Ele disse que usou o Savate. O Bruce Lee coloca que estudou o Savate pra fazer o Jet Connidor. Eu já dei mais de um seminário pra grupos de Jet Connidor. De Jet Connidor. Os caras me ligam e falam, olha, só que a gente quer aprender o Savate. Tá bom, eu vou lá. Mas o que hoje tem acontecido, que grupos desses de defesa pessoal tem me procurado pra fazer seminários específicos de Savate dentro do que eles fazem como defesa pessoal. Exatamente por essas características de movimentação, de esgrima inteligente do golpe. Você não vai tomar o golpe pra dar. Porque se o cara estiver armado, não importa. Você vai bloquear, você vai se machucar. Então, você tem que tentar sair do golpe. Você contorna ali a movimentação. Completamente. Agora, em termos de eficiência de combate, eficiência de combate, o primeiro UFC que teve, você lembra, 1993? Royce, Ingrid... Não, esses eu nem... Você nem viu? Só tem fita... Você consegue ver. No YouTube, você ainda consegue ver. O primeiro UFC foi em 1993. Era modalidade... Ainda não existia o MMA com uma modalidade específica. Hoje, o MMA, você tem que treinar tudo. Você tem que, além de ser um excelente atleta em preparação física, você tem que treinar tudo. Wrestling pra saber queda, você tem que treinar o jiu-jitsu pra saber chão, você tem que treinar alguma luta em pé pra ser bom em pé, enfim. Você tem que treinar tudo. Mas antes não era assim. O UFC começou como um combate entre modalidades. Então, era karatê contra kung fu, contra boxe, contra kickboxing, contra jiu-jitsu, entendeu? Modalidades puras uma contra as outras. Uma contra as outras. Não existia a modalidade que a gente chama hoje que é um novo esporte que é o MMA. Tá certo? Hoje você treina tudo. Bom, na época não era assim. O primeiro UFC que teve em 1983 e 93, a final foi Royce Grace contra Gerard Gordot do Savate. O primeiro que teve foi jiu-jitsu contra Savate. E tem uma luta memorável nesse evento, que foi a semifinal, que o cara do Savate luta com o do Sumô. Um cara de mais de 200 quilos. e tinha um grupo até da ilha, o Zé Moraes estava lá na época, que quando ele chutou, voou um dente na arquibancada. Não estou estimando violência não, estou dizendo aqui que na época não tinha regra. Era sem luva, etc. Mas afinal, foi jiu-jitsu contra Savate. Interessante isso, né? É. Isso aí, não sabia. É. O primeiro contato de existência do UFC que eu tive de ouvir falar foi pelo menos dois anos depois que eu lembro que um amigo apareceu dando um atalhão em todo mundo e ficava gritando o nome do Royce Gracie. A gente nem sabia o que que era aquilo. Embora eu já tivesse escutado sobre o jiu-jitsu anos antes, porque eu morava na Barra e lá a gente tinha a Gracie Barra como uma coisa muito forte, eu via o logotipo, ouvia as pessoas falando do jiu-jitsu, mas eu não sabia exatamente o que era. Entendeu? E comecei a saber o que era mais ou menos nessa época de 1995 e não cheguei a praticar nessa época, mas ali eu comecei a ter um entendimento do que que significava, do que que se tratava a luta e no mesmo ano eu tive a oportunidade de conhecer o Savate. Assim, eu cheguei a ver lutas ali, lutas não, aulas, né? No centro ilha, eu cheguei a passar por ali e alguns amigos chegaram até a praticar durante algum tempo, mas por motivos ali de adolescente, a gente sempre não leva nada a sério e acabei não tendo a noção de ter ali um contato com a luta, aprender, deveria ter feito, hoje eu me arrependo, mas naquele ano teria oportunidade de aprender com os melhores e muito novo, eu tive algum contato muitos anos depois, já com 30 anos, mas o fato é que hoje eu respeito muito a luta, a própria capoeira que você citou, hoje eu quando eu era mais novo eu fiz taekwondo, então assim, eu lembro que no mesmo dia nós tínhamos aula de taekwondo e de capoeira no mesmo local, então eu tive que optar uma ou outra, eu escolhi o taekwondo, mas hoje eu vejo, eu devia ter feito a capoeira também, os dois, a capoeira ela teria tido a sua importância, entendeu, só que na época eu não dei valor, assim, eu estimava mais o taekwondo num patamar acima, e na verdade não, eu não tive essa percepção naquela época, talvez por falta até de uma pessoa que me mostrasse ali, cara, vai ali, entendeu, pela questão da esquiva, entendeu, da evasão de um golpe, uma certa vez eu vi um fato real que a gente estava encostado em um carro aqui na ilha e o amigo que estava encostado comigo, ele tinha acabado de vir com uma micareta dessas e tal, e encostou no meu carro e começou a conversar comigo, e eu sem saber de nada, ele tinha arrumado uma confusão na van em que eles estavam vindo pra ilha, discutiu com o cara dentro da van e tal, e eu não sabia de nada, estava ali parado e eu estava machucado, eu estava com a perna machucada, eu não estava conseguindo nem andar direito, eu lembro que o cara com quem ele arrumou a confusão veio com uma barra de ferro, e veio pra cima da gente, Eric, eu me afastei por muito pouco, não pegou em mim por muito pouco, mas o que eu quero trazer pra você é o quão eficiente foi o meu amigo que praticou capoeira durante anos, fez um movimento ali tão plástico de sair do movimento, ele fez um pêndulo, ele fez um pêndulo e saiu da barrada e conseguiu entrar nas pernas pra dar uma baiana e assim, praticamente a briga se resolveu aí, porque depois as pessoas chegaram e separaram, eu estava com a perna machucada, fiquei ali meio que reclamando ainda, porque o cara quase bateu no meu carro, enfim, o cara me pediu desculpas até, falou que eu não tinha nada a ver com o problema, mas o fato é, ali a capoeira me conquistou, porque ali eu falei, putz, e você tocou num ponto que o verdadeiro espírito, o espírito do estudo da arte marcial é o autoconhecimento, tem uma luta chamada Pancratus, que já era praticada 5 mil anos antes de Cristo na Grécia, os grandes filósofos todos faziam luta, era obrigatório na vida deles. Ela foi uma das primeiras lutas de pugilismo, né? A supremo de resting com pugilismo, na verdade você agarrava, derrubava e também podia lutar, Pancratus, mas toda ela era baseada no autoconhecimento que eu acho que é a premissa de toda a arte marcial, porque à medida que você se conhece e conhece o oponente, você vai evitar de todas as formas qualquer conflito. Se você tem que enfrentar alguém, pode sair dali, vire e saia, não precisa enfrentar ninguém, na verdade, então o autoconhecimento faz parte, por isso que quando me perguntam assim, que arte marcial você indica, eu indico a que você goste de fazer, primeiro lugar. se eu tenho que botar meu filho, vá assistir uma aula e veja o que o instrutor passa para os alunos dele, é isso que você tem que fazer. Se ele gosta daquela modalidade, vai olhar, veja o que aquele instrutor ensina. E foi isso que eu trouxe para a área de gestão, você sabe que eu sou, eu me formei em educação física, fiz MME em gestão empresarial, montei uma consultoria, enfim, mas na formatação de grandes academias, até redes de academia de luta, eu coloco isso no treinamento dos instrutores de luta. Falei, vocês são instrutores de luta, formadores de bons cidadãos, agora, em 24 horas. Se você está hoje dando aula para criança, por exemplo, nessa, eu formatei a rede dos irmãos Nogueira, junto com a consultoria, certo? Eu comecei com eles em 2011, a gente contratou uma consultoria para formatar, e depois disso eu mesmo fiz formatação de outras redes. Mas, desde então, eu já era muito, muito bem preparado nesse aspecto do que a arte marcial significa de ferramenta de emagrecimento, de bem-estar, de autodisciplina, para passar na comunicação dessas academias. Então, uma coisa importante que a gente tem aí, falando para você que é bem próximo de vários donos de academia de luta, etc., é muito importante que a gente pense o tempo inteiro que a luta é uma ferramenta de saúde, é uma ferramenta de redução de estresse, como nós falamos no início, de emagrecimento, de melhora do sono, de aumentar a sua autoestima, de te dar disciplina, e essa disciplina que você consegue nas artes marciais, você transfere para a sua vida profissional, e se você for comunicar, eu abri uma academia de luta e eu quero ganhar alunos, não é que você deva esquecer os seus profissionais, que o que acontece hoje é que, ah, montei uma academia de luta, meus dois professores são campeões mundiais, veja bem, isso é importante para o seu marketing, mas é muito mais importante você dizer, traga o seu filho para cá, porque ele vai melhorar a sua condição física, ele vai dormir melhor, ele não vai ser sedentário, não vai estar acima do peso, ele vai saber se controlar e se defender no caso de bullying, então é muito melhor você se comunicar dizendo os benefícios que a arte marcial traz como ferramenta de formação, do que você colocar que todos os seus professores são atletas campeões. até porque é assim, a gente que teve essa vivência com artes marciais hoje, né, como trabalho, mas antes como praticante, a gente começa a ter um entendimento depois mais velho, quando novo não, mas depois mais velho, que nem todo mundo tem o dom de ensinar, tem a paciência, né, e até mesmo tem o perfil, às vezes o cara até sabe tudo isso, mas ele não quer, ele não tem vontade, né, então, ali se trata de um dom que tem que ter um pouco de paciência, no caso dos professores de criança, né, e hoje a gente tá vendo se desenvolver um trabalho muito especificamente com jiu-jitsu com crianças especiais e tudo mais, e isso me chamou atenção porque eu sempre soube que controlar uma turma de crianças é uma coisa que não é pra qualquer um, alguns tem esse dom especial de conseguir conduzir essas aulas, mas hoje eu vejo que tem uns caras que vão além e conseguem dentro de um ambiente ali com várias crianças ter crianças portadoras de alguma especialidade que requer um pouco mais de atenção e um pouco mais de métodos pra conseguir trazer essa criança pra uma coisa que o nosso convidado aqui de outro bate-papo falou que uma coisa é você trazer ele pra sua academia você ter esse aluno inscrito outra coisa é você conseguir integrá-lo completamente ao ambiente fazer com que ele interaja de forma plena e isso aí hoje alguns professores buscaram especializações e estão conseguindo fazer isso então você passar isso pros pais e uma das missões desse canal é que a gente consiga exercer essa comunicação com pessoas que às vezes nem fazem parte ainda trazer elas pra um foco que até então a gente não era sábio em poder explorá-lo que é mostrar os benefícios da luta que não são de tornar o cara um brigão pelo contrário um lutador entendeu? pelo contrário é o esporte que você mais aprende autocontrole em situações de ganhar e perder todo dia você ganha todo dia você perde não existe tem esporte que é coletivo aí você depende do colega pra uma coisa depende do colega pra outra a luta você e o seu oponente aprendendo juntos e na mesma aula você perde duas vezes e ganha três perde quatro e ganha uma não ganha nenhuma nesse dia ganha todas no outro no mesmo dia ganha até numa situação mesmo de combinação olha vamos ver quem consegue uma brincadeira tocar no ombro do outro você começa desde o aquecimento a fazer a criança ganhar e perder agora você tocou no ponto da aula de artes marciais nesse caso é o jiu-jitsu que eu vou falar pra você pra pessoas especiais pra crianças especiais tem um convidado que eu vou sugerir pra você que ele vem tranquilamente eu falo com ele que é Felipe Nilo ele começou esse trabalho há um tempo atrás ele ganhou um corpo enorme hoje o método dele é ensinado em vários locais se não me engano até já fora do Brasil ele começou a treinar MMA na Tinogueira quando eu fazia a gestão das franquias lá no escritório do recreio e ele começou com algumas crianças especiais aumentou as turmas etc hoje ele tem um método chancelado pela Universidade Castelo Branco que eu vou eu vou dar o contato pra você trazer eu faço questão que ele venha falar do projeto dele porque é muito bom é uma coisa que vai enriquecer muito como você disse os pais que assistem o seu programa que podem ter uma luz sobre isso e essa aqui é uma das nossas missões e atingir as mães eu particularmente descobri há pouco tempo que eu tenho um filho autista não sabia não é um caso tão grave mas descobrimos já com ele na fase adulta e comecei a ter contato com informação mais apropriada que tem muita hoje muito mais exatamente então pra poder ali lidar das melhores maneiras como assim o grau dele é pequeno e ele é um garoto muito inteligente às vezes ele me explica algumas coisas que me surpreendem assim ele consegue ter um entendimento sobre a própria condição e ele me dá às vezes pequenos toques sobre os termos apropriados pra serem usados e assim eu pude detectar que muitas academias já estão se preocupando com isso e tendo sucesso em trazer esse público para si porque durante a pandemia uma das coisas que eu mais vi enquanto eu começava a voltar à normalidade de atendimento eram pais desesperados querendo botar seus filhos na luta porque não aguentavam mais os seus filhos em casa mas imagina você um pai que às vezes tem um filho com condições um pouco mais especiais que precisa um cuidado ainda maior um cuidado muito maior para que o filho comece a ganhar condições de coordenação eu pude ver uma entrevista outro dia em que eu vi alguns vídeos casos em que a criança não consegue dar um salto não consegue andar numa plataforma ali aquela esqueci o nome que se dá um cavalete ele não consegue andar ali com equilíbrio enfim e eu vi que as academias estão se preocupando com fazer esse circuito e trazer as crianças com o maior cuidado possível para conseguirem fazer essas atividades e foi aí que eu comecei a desenhar muita coisa do que a gente já está falando aqui tem academias que utilizam o método dele do Felipe então hoje como o método ele fez não sei se tem manuais não sei como é que funciona a formação e o uso do método dele mas hoje tem academias que utilizam o método dele de ensino de jiu-jitsu entendeu então eu acho que é um cara muito interessante agora o próprio mercado de academias com toda essa que é a minha especialidade né sou consultor de gestão de academias mas a grande tendência principalmente depois da pandemia onde os negócios que tinham que fechar fecharam muitos negócios que estavam indo mal não conseguiram sobreviver mas já estavam mal outros realmente não fizeram uma gestão de crise bem feita e fecharam agora os que estão ainda no mercado sobreviveram a isso e houve um avanço muito grande de vários aspectos no que tange a tecnologia no que tange a jornada do cliente eu quero trazer todo mundo eu quero estar cuidado de cada cliente que eu tenho aqui você tem hoje uma tendência grande de ter grandes redes focadas em todo mundo então essas grandes redes provavelmente algumas delas já tem alguns sistemas de inclusão para alguns públicos ou você tem formação de nichos você pode ter uma academia que cuide só de que dê aula só de spinning você tem várias vou dar um exemplo aqui no bairro da ilha você aluga quatro salas em locais diferentes da ilha e você vai colocar só spinning só bike indoor a galera pedalando a academia é só disso o cara paga por sessão o cara paga por blocos de sessões enfim então é só de pilates um estúdio só de funcional uma academia somente de luta enfim então hoje a tendência é que você tenha redes dominando as grandes academias as academias de bairro realmente tem que ser muito profissionais para continuar bem e nichos negócios de nicho eu só dou aula de spinning como eu falei só dou aula de funcional mas eu sou o melhor que eu faço nisso daí e um custo muito mais mais barato para você montar o seu negócio um custo mais barato para você operar o seu negócio entendeu então essa é a grande tendência entendi e hoje quando eu estava vendo o vídeo em que você discutia algumas dessas coisas você citou lá a questão do controle de clientes RM que é uma coisa que eu uso no comércio né a gente tem que se adaptar a várias coisas que hoje são fundamentais para que a gente possa de alguma forma sobreviver a gente não consegue mais simplesmente montar um estabelecimento e esperar que o cliente apareça como foi nos anos 90 né eu costumo dizer assim anos 90 você mal divulgava um comércio mas todo mundo sabia onde aquele estabelecimento estava aqui no bairro da ilha você sabia onde cada loja de cada nicho estava e não precisava ter uma divulgação porque no boca a boca ali desde garoto você aprendia e hoje as pessoas às vezes passam na frente do teu estabelecimento e não olham para ele e nem sabem que ele existe pessoas que passam ali por vezes e às vezes eu percebo porque eu já conheço aquelas pessoas de ver elas passando e elas falam nossa isso aqui é novo eu falo não já estamos aqui há sete anos vamos fazer oito verdade e as pessoas nossa eu nunca reparei porque as pessoas andam completamente desatentas olhando para o celular elas não olham mais para o lado e por exemplo aqui tem um exemplo aqui na ilha hoje que a gente tem uma academia 24 horas aqui que é uma coisa que eu sou usuário e pouco a gente sabe verdade a academia fica vazia verdade quase ninguém sabe eu conversando com professores lá eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa que é responsável pelo marketing ele foi um cliente meu que chegou através de um sistema nosso que disparava anúncios através do whatsapp e chegou até minha loja e conversando comigo ele disse que fazia parte lá do marketing da rede e eu falei eu sou aluno faço até duas atividades na rede e falei da academia e ele falou é cara tem muito pouca adesão embora seja um negócio que talvez muitas pessoas usassem somos um bairro aeroportuário então temos uma população que sai do trabalho muito tarde sai 11 horas outros que pegam em 5 e meia da manhã são mais ou menos os horários do aeroporto e assim são pessoas que às vezes deixam de usar por simplesmente não saberem verdade fora outros outras pessoas hoje é capaz do cara passar em frente a sua academia não entrar olhar a mídia social dela e depois entrar em que eu tato com você e não entra é mais fácil até ela prestar atenção na rede social entra no site entra na mídia social ver hoje na verdade mudou esse perfil do consumidor por conta dessa facilidade das mídias sociais o cara não quer andar até a sua academia ele quer ver ele sabe quem vai na sua academia quais horários que tem as modalidades que ele gosta depois que ele vai quando ele vai já é praticamente para fechar mas uma coisa que eu percebi sobre academia de rede e provavelmente você tem algum envolvimento com isso é que assim até mesmo você já sendo aluno no ato de uma renovação eu senti que há uma burocracia muito grande um processo às vezes longo eu estava fechando essa minha última renovação agora e eu demorei mais de uma hora nesse processo ali e eu falei assim beleza estamos aqui negociando até porque estava tentando fechar um plano com atividades diferentes natação musculação e eu lembro que minha mulher estava me esperando e ela falou não é possível que você está demorando tanto tempo para fechar uma matrícula eu falei pois é acredito estou entendeu eu senti que isso aí o estudo o estudo da jornada do cliente é algo essencial para o sucesso do negócio e a jornada do cliente é desde você novo conhecendo e fechando o plano até você renovando renovar o contrato então meu Deus do céu tem que ser a coisa menos burocrática possível renovar o contrato se possível manda um link para você você renova automaticamente e hoje o que a gente tem de tecnologia de apoio em sistemas de gestão Evo MicroUnivest Pacto são todos os exemplos reais que eu estou dando aqui você tem tudo isso pronto então eu vou falar de novo da pandemia a pandemia deu um adiantamento acelerou demais esses processos de criação da tecnologia para beneficiar o gestor mas imensamente então o que você está contando aí faz parte de uma falha que vai fazer com que muita gente não renove porque o cara vai ficar uma hora depois eu venho e não vem entendeu então isso aliás se você conhecer o dono da rede ou quem gere a rede é importante você ter esse feedback você não pode perder aluno eu dei no ato lá eu falei mas é não pode isso não pode acontecer isso é uma falha hoje em dia quando você disse assim sobre CRM eu vou dar vou voltar no passado para falar de CRM porque quando quem mudou completamente o panorama de uso de academia em termos populares populares que eu quero dizer que muita gente da população fez foi essa grande rede low cost low price que é barata e com a estrutura maravilhosa que tem por aí tá certo bom eu fazia gestão de uma academia em Copacabana uma academia de 1200 alunos 60 funcionários eu fazia gestão eu fazia tudo eu fazia parte financeira parte de marketing fazia absolutamente tudo era aquela que tinha mais luzes roxas continua continua a mesma coisa continua lá na chave da Silveira então a primeira academia dessa imagina você tem uma academia linda com estrutura maravilhosa mas sem serviço é o conceito americano de academia sublocação de espaço você paga baratinho mas você tem uma estrutura top bom esses caras montaram aqui a primeira delas foi a 4 quarteirões da minha academia a segunda foi a 6 quarteirões as duas que montaram primeiras foram em Copacabana e eu não perdi alunos porque essas ferramentas de gestão principalmente de CRM isso que eu falei de acompanhar a jornada do cliente fazer relacionamento com seus clientes humanização do relacionamento isso funcionou eu não perdi aluno é claro que quando eles abriam na segunda eu precisei remodelar a academia então eu transformei uma sala de ginástica em musculação para aumentar o espaço da musculação porque um dos meus argumentos era só para você ter uma ideia o plano anual da minha academia custava 12 de 1,69 o cara abriu por 79 reais uma academia de estrutura boa então eu tinha que convencer os meus alunos eles já sabiam mas eu tinha que convencer que era melhor treinar comigo e dentro das argumentações que a gente usava era o caso se você chegar 7 horas da noite para treinar supino por exemplo treinar peitoral segunda-feira o dia internacional do peitoral dos homens você vai esperar uns 6, 7 pessoas no mesmo aparelho aqui não você vai treinar tranquilo com espaço então eu remodelei a academia remodelei mas eu não perdi aluno então essa parte sem sombra de dúvida se você me perguntar hoje como gestor experiente como consultor experiente de mercado qual é a chave de sucesso para o seu negócio pequenininho na área de fitness box de crossfit estúdio academia ou um negócio enorme é o relacionamento com o cliente se você pensar muito nessa parte de relacionamento com o cliente porque é muito mais caro trazer um novo de quem manter quem você tem você vai ter uma premissa de sucesso no seu negócio é, eu acho que eu já vi diversos conteúdos teus e de outras pessoas falando sobre isso a fidelidade a fidelização ela é ali o que mantém a academia viva a fidelização dos clientes ela mantém porque a gente sabe o quão inconstantes são as pessoas nesses hábitos elas vão parar vão voltar é então assim muitas das coisas pelas quais e até eu citei a questão burocrática elas às vezes nos afastam por exemplo eu encerrei um plano porque ele estava vencendo e não renovei automaticamente porque eu estava fazendo uma cirurgia e e naquele momento eu parei para fazer a cirurgia quando eu fui retomar é passei por esse processo burocrático que eu te citei mas uma coisa ficou ficou ali bem bem é clara na minha cabeça eu iria voltar de qualquer maneira eu tenho meu hábito eu não vou deixar de praticar aquelas atividades elas fazem parte da minha vida mas muitas pessoas fazem aquilo com um certo tom de obrigação a maioria a maioria e elas acabam não sendo incentivadas ao passarem por uma experiência de dificuldade como essa e não vão suportar o que você suportou não vão é até porque eu falo para as pessoas pela minha atividade do comércio eu passei a ser uma pessoa mais tolerante com quem presta um serviço às vezes não tão perfeito porque eu sei das minhas imperfeições também então eu passei a ser uma pessoa que compreende melhor o lado do outro mas nem todo mundo tem essa paciência quando eu dou treinamento de venda para vender você precisa ter conhecimento do produto ou serviço e conhecimento do seu cliente a primeira coisa que eu falo para quem está trabalhando na área fitness os consultores de venda ou o próprio dono às vezes o dono da academia que vende o cara que monta um negócio pequeno ele mesmo vem a principal característica do seu público é ele não quer treinar e eu começo a comprovar com números só 4% 4 a 5% da população brasileira faz atividade física de maneira sistemática aqueles que fazem 65% estou falando de academias 65% frequentam de 0 a 4 vezes no mês então quando você começa a analisar os números e as estatísticas você vai ver o público não quer treinar então quando você atende um público que não quer treinar com isso na sua cabeça o tempo inteiro você vai pensar se o Paolo esperar 20 minutos ele não vai renovar porque ele não quer treinar na verdade ele está vindo por alguma necessidade não estou falando de você agora mas ele está sendo impulsionado pela saúde ele quer melhorar a imunidade com medo do covid ele quer reduzir o estresse o colesterol dele está alto a pressão está alta ele está pré-diabético ele tem uma razão que impulsiona ele mas ele não quer treinar como hábito como eu e você temos ele precisa treinar porque o médico falou você treina ou a outra solução da sua vida é se entregar aí ele vai e treina ou seja ele não quer treinar e se ele passar por uma situação qualquer situação até telefonar ou mandar um whatsapp e alguém não responder ele ah é isso mesmo o cara não quer não vou treinar não vou entendeu então é importante dentro da jornada do cliente que você visite a jornada do cliente inteira dentro da sua academia para que esses momentos onde são existe a tendência dessa desistência você fale com ele então pô o cara não vem na sua academia há 15 dias manda mensagem o que está acontecendo quer mudar seu treino quer mudar de modalidade está fazendo um oitá quer ir para o jiu-jitsu quer ir para a musculação então essa preocupação com a jornada do cliente tendo como característica que ele não quer treinar vai fazer toda a diferença em quem dá esse atendimento você falou agora sobre mudança de modalidade aí até me ocorreu uma coisa que hoje a gente tem um exemplo claro aqui no nosso bairro a gente tem um clube que oferece todas as atividades lá para que você possa experimentar todas praticar o máximo possível dentro da sua possibilidade e a gente tem as academias que trabalham de forma individual e no entanto a gente teve a academia sua que oferecia ali tudo dentro de um mesmo ambiente na tua opinião assim na tua experiência qual desses formatos você acha que melhor funcionou para manter as pessoas ali na prática constante sem essa debandada se você tem um modelo de negócio onde é possível que você mude de modalidade mas fique lá é muito melhor quando você trabalha com algo que é muito específico por isso que até no planejamento você já sabe que seu público alvo é bem menor quando você monta no exemplo que eu dei um local de salas de bike indoor na hora do seu cálculo do seu geomarketing da sua pesquisa de quem consome ali você vai ter um público pequenininho mas esse público pequenininho vai ser suficiente para sustentar seu investimento inicial pequenininho e sua operação pequenininha quando você monta algo maior seu investimento inicial vai ser maior sua operação vai ser mais cara mas você tem muito mais possibilidade de fazer com que por exemplo você Paolo encheu o saco de natação vai para a musculação encheu o saco vai para o maitai encheu volta para a musculação então você oferece várias modalidades e o cara migra mas fica com você não vai embora entendeu então eu acho que o seu posicionamento é que vai ser importante em relação ao seu modelo de negócio não adianta você ah eu eu quero montar um negócio só de bicicleta mas eu vou montar uma coisa top investimento top para atingir o público não vai então você tem que ter uma realidade do que você quer oferecer e sim as pessoas vão encher o saco de fazer uma coisa só porque eu lembro que eu me mudei muito ao longo da minha vida então tive vários tipos de experiências diferentes com academias e tudo então eu vivenciei um pouco de ilha um pouco de barra só entre ilha e barra eu fiz algumas mudanças aí ao longo da minha vida mas eu lembro que em certa feita do tempo aí por volta de 2009 assim 2008 eu lembro que eu fazia várias atividades em locais diferentes entendeu então eu malhava num lugar treinava muay thai no outro eu treinava jiu-jitsu no outro eu fazia na época luta livre fazia fora da ilha então assim eu ficava rodando eu fazia o boxe lá na academia da ribeira que fechou fazia lá então assim eu tinha uma certa dificuldade logística às vezes pra conseguir atingir ali os horários e tá alimentado pra fazer essas atividades em razão de não poder concentrar tudo mas eu vou aí tá vou puxar um pouquinho a brasa pra minha sardinha mas é a primeira academia de ponta quebrando os paradigmas de academia de luta que são os principais a academia de luta fede e machuca foi a rede a rede de tinogueiras sim porque tudo no lugar eu tive uma unidade aqui na ilha em cima dali onde hoje é a ilha ponte depois tiveram que entregar o andar eu tive que entregar mas enfim oferecer muitas modalidades inclusive modalidade de treinamento funcional não é ladies camp cross combat porque você tava tô fazendo ali muay thai poxa mas eu acho que eu vou me machucar vou fazer ali um funcional pra preservar minhas articulações então o grande modelo desculpa o primeiro grande modelo a oferecer muitas modalidades inclusive essas que eu vou chamar de complementares de treinamento foi a tinogueira e foi um modelo de sucesso desbravador e que cresceu rápido por conta disso você chegava numa academia de uma excelente estrutura com várias modalidades com preocupação com atendimento os instrutores todos eram treinados em atendimento Paulo olha o que aconteceu eu montei uma academia em Dubai por conta disso o Sheik chegou pra conhecer uma academia em São Paulo me chamou pra jantar junto com com o Rodrigo e falou eu quero uma dessa em Dubai eu falei olha não faço a mínima ideia de como funciona o mercado em Dubai vamos buscar uma consultoria lá nossa a empresa aqui vai buscar uma consultoria lá pra poder ver como é que funciona como é que ganha professor como é que paga professor como é que monta um negócio lá aí ele falou não você vai lá vamos programar aqui com os chefes que você tem aqui e você vai lá e eu fui a Dubai eu fui a Dubai duas vezes por conta disso hoje é uma academia de sucesso da rede e o que você falou faz todo sentido é uma academia grande a gente tinha que ter no mínimo três salas de aula ou seja três modalidades ao mesmo tempo acontecendo tá certo eu tô falando em 2011 hoje 11 anos depois tem outras redes desse tipo mas a desbravadora em aspectos de estrutura atendimento CRM financeiro venda tudo bem estruturado foi com certeza inclusive eu sou testemunha porque eu atendi muitos alunos da sua academia e eu via que particularmente mulheres costumavam fazer alguma dessas atividades o Cross Combat ou o Late Camp em conjunto com o Muay Thai por exemplo era muito comum isso acontecer e foi um formato que deu certo na minha opinião melhor do que aquilo só se pudesse realmente ter uma segregação do ambiente pra que eles não fossem praticados exatamente no mesmo local por uma questão de dispersão da atenção acredito que duas aulas simultaneamente dentro de um espaço confinado ali você acaba em algum ponto uma interferindo na outra pelo som inevitável era a minha viu a minha era assim porque era um grande vão livre mas tinham outras que tinham espaço separado seria a única coisa assim que pra melhorar porque o melhor dos mundos dos cenários é você poder fazer tudo dentro de um mesmo ambiente entendeu então nesse aspecto aí com certeza eu tinha já uma vivência de uma academia que tinha bastante coisa junto que foi a espaço vital eu entrei no jiu-jitsu lá meu primeiro contato com o jiu-jitsu foi justamente na maior academia do mundo até então e assim lá nós tínhamos boxe tínhamos um um muay thai lá na época e a musculação é tudo dentro de um mesmo ambiente pra aquela época já era muita coisa já era assim um cenário muito bom e naquela época lançaram aquela primeira academia que teve no Barra Shopping lembra que tinha um ring bonito que ficava no vidro lá você passava olha só aquela academia ela inspirou a a companhia atlética a companhia atlética fez a mesma coisa logo depois no New York é exatamente exatamente a mesma coisa só que era um ringue um pouco menor era um ringuezinho reduzido o ringue dessa academia se não me engano era Fit Center no nome ela tinha um ringue bem grande assim e eu lembro que pra época a gente olhava assim tem um ringue maneiro lá e tal então pra quem queria treinar boxe era um negócio que chamava atenção ali já tinha uma estrutura de boxe você tocou num ponto antes de chegar essa grande rede low cost low price que eu falei de estrutura excelente e preço barato a maior parte das academias você podia treinar tudo quem fez com que os gestores começassem a separar só musculação foi essa academia a gente começou a fazer a pensar poxa é melhor separar a musculação botar um pouquinho mais barato senão a galera vai começar a migrar pra lá principalmente as academias que não se preocupavam com o atendimento com a jornada do cliente como eu disse focaram logo em separar não quem faz com aulas coletivas ou sem aulas coletivas mas acho que você tendo combos de planos ali que possam você selecionar a sua atividade e que seja viável de pagar acho que é um formato legal não precisa você ter um preço fixo pra poder fazer tudo basta que você tenha disponível verdade tendo disponível ali oferece diferentes planos com ou sem com cross sem cross com luta com coletivas com spin aí a pessoa vai dentro do cardápio e vai fechando o que for mais conveniente pra ela é verdade porque nem todo mundo vai querer fazer tudo tem uns caras que são mais afeitos a variação outros não são caras que se contentam com menos coisas enfim até porque eles são pessoas que às vezes já vão quase que obrigados vão ali se arrastando nesse aspecto de fidelização a academia de luta ou a luta em si tem um um trunfo que é o propósito da graduação você tem sempre um degrau a mais por isso que é legal você oferecer algo desse tipo em termos de atividade mesmo sendo academia de musculação eles disseram porque a musculação em si qual o seu propósito você tem assim objetivos a cumprir que você vai ou não cumprir mas você não vai ficar por exemplo é você fisiculturista não vou ser é uma outra preparação aliás de um nível atlético imenso de exigência e dedicação mas as graduações são os próximos objetivos que você tem dentro da luta então até chegar a última faixa a faixa preta ou a luva de prata que no savate é por cor de luva graduação você tem como motivar o seu aluno olha que trunfo você tem na mão e muita gente não aproveita hoje foram criados até trunfos novos eu tomei conhecimento há pouco tempo a Kira Grace assistindo o conteúdo dela ela explicou que dentro da academia dela hoje além dos graus convencionais que o jiu-jitsu já tinha dentro daquela tarja preta que ela coloca os graus brancos ela implementou do outro lado da faixa os graus coloridos que eles premiam em relação a outras atividades que as vezes são até extra academia são atividades por exemplo se a criança conseguiu alguns objetivos alimentares em casa ela citou até que a criança falou ah eu comi brócolis e aí ganha um grauzinho colorido na faixa e coisas de relacionamento também 2013 eu fui pra Washington com Rogério Minoturo a gente foi pra uma por ele ser Rogério Minoturo é claro a gente falou com Lloyd Irving é o nome desse cara que tem esse sistema ele tem academias de super sucesso nos Estados Unidos e a gente foi lá visitá-lo porque a metodologia dele que era Little Ninja uma coisa que ele chama da metodologia kids dele é assim uma coisa fantástica ele cobra muito caro nessa época era assim os kimonos pareciam coisa de militar cheio de pet que era assim o aluno um dia um cara era um aluno chefe um aluno líder o outro dia era uma organização disciplina então essa parte que você está falando do currículo extra luta influenciar na na modalidade em si ele fazia direto então ele foi assim quando a gente voltou de lá eu e o Rogério a gente pensou cara a gente tem que fazer alguma coisa desse tipo a gente até implementou por exemplo quando você entra na academia a criança recebe uma nas academias continuam até hoje a criança recebe um formulário escrito assim pra realizar o meu primeiro exame de faixa eu vou escovar os dentes todo dia arrumar o quarto enfim vários exemplos e a criança vai lá o pai lê olha eu estou assinando por você você vai assume um compromisso de comportamento extra academia pra chegar no primeiro na primeira faixa dele a criança vai gerando os bons hábitos os bons hábitos cara então mas esse Lord Irving é o nome dele a palestra as palestras dele foram três ou quatro dias caríssimas as palestras mas como tinha a presença do Rogério Minotoro ele foi como convidado e eu fui com ele mas a gente aprendeu muito nesse aspecto de além de envolver a família porque na verdade quem faz com que a criança continue é a família se você conseguir envolver com o bem não é enganar não mas fazendo o bem pra aquela criança se você conseguir envolver a família é a família inclusive hoje um dos estímulos dados aí por pessoas que estão evoluindo a experiência né de atuação da da família ali dentro da academia é de trazer as mães pra treinarem também de trazer os pais de fazer a família treinar juntos então querem trazer um contexto de prática da luta em família não mais aquela coisa só de botar a criança ali pra criança se desprender mas fazer com que toda a família esteja presente desde essa época até hoje na formatação hoje eu faço consultoria pra uma academia da rede Shogun a Shogun Team Recreio tô com eles há um tempo já sucesso ainda bem e toda academia toda toda modalidade Kids tem uma modalidade pra mulheres junto então desde a época a Team Nogueira você tem uma Kids você tem uma Ladies Camp hoje você tem um programa Kids e algo especial pras mães porque a mãe vai bota o filho pra treinar e treina entendeu? então na montagem de grade horária casam tudo dentro de um mesmo horário porque a mãe sai com o filho o filho treina ela treina ela não perde tempo esperando como acontece em várias academias a mãe senta e fica olhando o filho treinar depois leva o filho embora não no momento que ele tá treinando ela treina também entendeu? mas isso isso é foi experiência foi foi muito legal é a gente tem bastante papo aí pela frente nosso tempo tá chegando ao fim quero te agradecer imensamente pela presença quero te ter outras vezes pra a gente compartilhar outras coisas que precisam ser faladas né teramos outros formatos também tá Eric muito obrigado muito feliz hoje poder compartilhar com você tudo isso e pra finalizar a gente tem uma pergunta aqui que é o seguinte é no que que você acha que a tua história de vida que a tua história compartilhada hoje aqui ela pode inspirar positivamente outras pessoas ou essa pergunta complicada porque mas ao mesmo tempo eu acho que a minha mensagem é simples é algo que foi foi passado pra mim pela minha mãe que eu falei aqui no início né minha mãe morreu um ano retrasado foi uma grande perda porque era uma pessoa de uma de uma iluminação de uma alegria imensa mas incentive as pessoas pelo que é melhor delas né o que acontece hoje em dia principalmente quando se fala em bullying quando se fala em em sociedade de mídias sociais hoje observa-se muito mais os defeitos das pessoas né mas pô incentive o que é bom nas pessoas valorize o que é bom nas pessoas e eu acho que essa essa mensagem vale pra qualquer aspecto seja no aspecto de praticar de de prática de educação física pô caramba você era pra treinar cinco vezes na semana só treinou três pô legal que você treinou três cara vamos tentar treinar cinco na próxima é diferente a mensagem é diferente em vez de tocar no erro toca nas coisas boas que as pessoas têm eu acho que é em termos de humanidade mesmo não é não é só de atividade física não as características das pessoas vamos tentar ressaltar as coisas boas às vezes um pequeno gesto ali de mudança da ordem das palavras já faz toda a diferença completamente você vai impactar aquela pessoa sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida perfeito então Eric muito obrigado aí tá contamos com você pra mais mais vezes estar presente com a gente aí nada meu irmão pô conte comigo sempre que for necessário agradeço imensamente e tamo junto tamo junto Eric brigadão tchau 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 tchau